Se me perguntassem há alguns meses, eu diria que o nosso casamento já existia. Até que teve uma noite que você tava dormindo do meu lado e eu me peguei aos prantos assistindo o meu vestido ideal no GNT. Tem um livro que eu ganhei da minha mãe quando eu era pequeno e o nome dele é Eu Amo Olga. Uma repórter chega na frente de uma mina de carvão e de dentro sai um homem todo sujo e ela pergunta o que ele faz da vida. E ele responde, eu? Eu amo Olga. E se me perguntassem hoje o que eu faço da vida, eu digo o mesmo. Eu amo você. É isso que eu faço da minha vida. Eu amo muito você. É isso que eu faço da minha vida. Eu amo muito você. É isso que eu faço da minha vida. Eu amo muito você. Quando se tem amor é tão lindo Amor é nossa última chance Amor, ai meu amor, bem-vindo Amor, ai meu amor, bem-vindo Amor, ai meu amor, bem-vindo Obrigado.